Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, bora jogar No More Homework Chega de lição de casa Finalmente cheguei da escola A professora passou pra gente lição de casa De novo Aquele nerd da aula, ele lembrou a professora de novo Aê, o nerd que lembrou a professora de passar lição, é isso? Eu deveria falar pra minha mãe que eu não vou fazer lição de casa hoje Sei não, hein, meu querido Não sei não, hein A carinha dele, pessoal De quem acabou de chegar, tá louco pra descansar Jogar um videogame Brincar com os amiguinhos Mas não, tem que fazer lição de casa, né? Parece que eu conheço esse amigão aqui de algum lugar Sabe nem dançar direito Vambora, galera Objetivo, entrar na casa e conversar com a mamãe Eu gosto muito da textura de Lego desse jogo Olha isso, olha que legal Eu tô vendo que a planta dessa casa aqui é mais ou menos parecida Com aquele jogo da prova Então, vamos lá, galera Essa aqui Essa é a porta É o meu quarto isso aqui? Tem um quadrão de tiques na parede ali, ó Aqui nós temos o banheiro Eu não sei se isso aqui é um vazamento de água Ou se é um tapete azul Se alguém tiver alguma ideia Escreve pra mim nos comentários aí Tem mais uma porta aqui, ó Por que tem uma motosserra na minha casa? Ah, tem que usar Robux, né? Não, obrigado, joguinho Não queria, não Não queria, não Olha quem tá aqui, galera Se não é minha mamãe Eu acho legal como ela fica me seguindo, ó O olhar dela Vou conversar com ela Mamãe Eu tenho algo para te pedir Olha a minha carinha Olha a minha carinha De que eu vou pedir algo que ela não vai gostar Será que eu poderia não fazer a lição de casa hoje? Tem sido um dia muito longo Eu nem terminei de falar e ela já interrompeu O que? Não fazer a lição de casa? Olha a carinha dela Não, não, jovenzinho Você vai fazer a lição de casa sim, senhor Pensando Eu deveria tentar jogar o meu papel fora Como se isso fosse resolver o teu problema, né? Tente jogar a tua lição de casa na lixeira Mamãe Já tô indo fazer a lição de casa, beleza? Não fica essa carinha não, mamãe Eu começo a ficar meio preocupado com a senhora Até mais tarde, mamãe Não, não é o tornado, não, cara Eu não quero o tornado Só quero fechar aqui, ó Até mais, mamãe Tente jogar a lição de casa na lixeira Pelo jeito não é aqui, né? Isso aqui é um picotador de papel, eu acho Tem uma lixeira aqui no final do corredor, ó Jogar fora Deu certo? Ah, não A mamãe percebeu que eu tava aprontando Já veio atrás de mim Já veio conferir Ela chegou, galera Filho? Você está tentando jogar fora a sua lição de casa? Não, mamãe Imagina Não Eu falei que não Eu acidentalmente derrubei a lição de casa na lixeira Ou ela me pegou Eu tô pensando Talvez eu deveria tentar pedir as respostas da lição de casa lá pro nerd da turma Tá bom, então Objetivo Vá para o seu quarto E use o seu computador Vambora O meu quarto era aqui, né? Usar o computador, ó Fazer uma ligação pra ele Com o amiguinho da sala Ei, esse é o Liu Timmy? O Liu Timmy que é o inteligente aí, ó Sim Eu preciso das respostas da lição de casa Por favor Não A professora que atire o Jincos Ela vai ficar muito brava se eu fizer isso O que eu faço agora? Ele tá pensando Eu deveria colocar esse papel aqui no picotador de papel Ok Tchau, Liu Timmy Ainda bem que eu não falei pra ele, né? Eu só pensei alto Ok, vambora Eu já sei onde que tá a picotadora de papel É aqui, ó Joguei a lição de casa, pessoal Agora nada pode dar errado Eu quero ver o que eu vou falar pra professora amanhã, né? Eu tô meio que nesse ângulo aqui, pessoal Já pra olhar a porta da minha mamãe lá, ó Por que que voltou o papel? Mas o quê? Por que que não picotou? Eu acho que tá estragada a maquininha Eu tenho que tacar fogo na lição de casa Parece uma péssima ideia Não é por nada, não Mas parece uma péssima ideia Objetivo Pegar a gasolina que está na garagem Vamos lá Deve ser aqui, ó É aqui mesmo Olha o jeito desse carro, meu Esse carro foi de Lego É engraçado, né? Tem lixeira Tem aqui o negócio de gasolina Tem mais lixo Pera Pega o negócio de gasolina Pegue agora o acendedor da cozinha Aqui, ó Já tava aqui em cima da ilha Fácil Coloque o papel na mesa de jantar Não Eu não vou fazer o que eu tô pensando Que eu vou fazer Tô colocando papel aqui, ó Tacar fogo Meu, que péssima ideia é essa? Eu vou tacar fogo No papel dentro de casa Em cima da mesa Não façam isso, hein, galera Não jogue a lição de casa fora Pra começar Muito menos tacar fogo nela É... É isso Por que que não tá queimando? Meu Deus do céu Essa lição de casa aqui é a prova De aluno preguiçoso Eu vou passar em cima dela Com o meu carro Colocar o papel na frente do carro Como se fosse fazer alguma coisa, né? Eu acho que não vai fazer nada Coloquei aqui, ó Entrar no carro Eu não sei nem se eu tenho idade Pra dirigir nesse jogo Mas tudo bem Passei com a roda do carro Em cima do papel E certeza que não vai acontecer nada, né? Mas o quê? Não rasgou? Pelo jeito não Eu preciso cortar Usando as facas Que estão na cozinha Tá, vamos lá Tá aqui, ó O faqueiro bonitão, ó Isso deve funcionar Vamos lá Objetivo Pegar a faca na cozinha Já tô aqui Colocar o papel Na tábua de cortar Essa aqui, ó Coloquei Hora de destruir A lição de casa De uma vez por todas Essa carinha aqui dele É muito boa, meu Tá, e aí Coloquei ali o papel E aí, vai cortar ou não? Não funcionou de novo Não fez nenhuma marca no papel Nem nada assim Eu deveria jogar o papel No micro-ondas Tá aí outra péssima ideia Péssima ideia Mas o que eu posso fazer, né? Tá no script do jogo Colocar o papel no micro-ondas O barulhinho do micro-ondas, galera Demorou um pouquinho Mas terminou E não fez o barulhinho Dizendo que ficou pronta, né? Por que que não rasgou? Não fez nada no papel Ok Eu vou fazer a lição de casa Agora sim eu tive uma brilhante ideia Eu vou perguntar pro chat GPT A inteligência artificial Tá bom Usar o seu computador no seu quarto Pra responder a lição de casa Vambora Aqui, ó Melhor fechar a porta, né? Se a mamãe ver eu usando o chat GPT Pra fazer a lição de casa Ela vai ficar meio brava Aqui no jogo se chama Rô GPT Por favor, você pode me responder Quanto que é 9 mais 10? Ah, você tá de brincadeira, meu amigo Você tá de brincadeira Que é tão fácil assim Tua lição de casa É 19, cara O que que tá acontecendo? O computador não tá ajudando Tá quebrado o notebook dele Tá quebrado Tela azul Oh, oh Quebrou o laptop Eu vou perguntar pelas pessoas Aqui ao redor de casa Para me ajudarem Vizinhos Quem tiver passando Vamos lá Tem esse amiguinho aqui, ó Player Conversar Ei, você sabe qual que é a resposta De 9 mais 10? Ele tem o bacon hair Ele deve saber Eu realmente preciso de ajuda Com a minha lição de casa Ah, sinto muito Eu não sei qual que é a resposta Parabéns pra você, cara Parabéns Tá honrando todos os bacon hair mesmo Obrigado Bom, eu acho que não dá pra perguntar pro Tex Porque ele só tá aqui pros donate, né E esse aqui? Vou conversar com esse aqui, ó Oi, você sabe qual é a resposta De 9 mais 10? Eu realmente preciso de ajuda Com a lição de casa Sinto muito Não sei qual que é a resposta Minha última esperança Aquele amigão lá na frente, ó Obrigado, eu acho Ah, esse amigão aqui vai saber, né Não é possível que ele não saiba Qual que é a resposta De 9 mais 10? Por favor E aí ele me respondeu Para ser sincero Eu não sei qual que é a resposta Sinto muito Ok Ninguém sabe qual é a resposta De 9 mais 10 Agora sem chance Que eu possa responder Ou destruir a lição de casa Vai levar ela em branco amanhã Ué, fazer o que? Eu deveria tentar jogar o papel Debaixo d'água Provavelmente vai ficar bem molhado E vai rasgar Ok Ir para o banheiro E usar a pia Não tem que ir pro banheiro? Deixa eu só ver se tem alguma coisa Que você traz na minha casa Eu sempre gosto de procurar por segredos Nesses joguinhos Mas aqui parece que não tem nada não, né Quer dizer, tem essa caçamba de lixo aqui Mas não dá para fazer nada com ela Bora ali para o banheiro então, pessoal Que fica aqui Vou colocar ele aqui, ó Na pia Do banheiro Vou colocar o papel da lição de casa Ok É hora de ligar a água Liga a água Isso, isso Está molhando o papel Mais ou menos, né Por que não rasgou o papel? Ele está falando Não sei, cara Eu tenho que fazer algo com isso Eu deveria pedir para Deus me ajudar Ele definitivamente vai ser capaz De rasgar a minha lição de casa E agora? É para fazer uma oração, galera Vamos lá É para fazer uma oração Por favor Deus, por favor Me ajude a destruir Essa lição de casa Mera criança Eu deveria invocar um alagamento Para me livrar da sua lição de casa Não, 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 não Por favor, não Não era para tanto Alagou a vizinhança inteira A minha casa Olha isso É... Parece que não foi bem o que eu queria, né Good Ending? Interrogação Eu não sei o que você esperava Mas... É É isso Conseguimos o primeiro final, pessoal Aí eu já vou dar uma olhada aqui no menu de finais Temos aqui, ó Finais normais Tem mais sete São oito e tem finais exclusivos também Ah, finais exclusivos Acho que tem a ver com Robux, né Beleza, beleza Talvez eu nem pegue eles Bora jogar Eu peguei gasolina E eu peguei também o acendedor Opa, mas pera aí Carro Tacar fogo no carro Porque eu peguei a gasolina Peguei o acendedor E agora ao invés de tacar fogo na lição de casa Eu posso fazer isso no carro E é de grátis E se eu atacar fogo no carro ao invés disso Que péssima ideia, né, cara? Só vou fazer isso pra ganhar o final Risada malvada dele, ó Risada malvada dele Filho, o que você tá fazendo? Eu desapontei minha mãe Você está de castigo Pelo resto da sua vida E aí com isso E aí com isso nós pegamos aqui o final do carro Que pegou fogo Mamãe não está feliz com você É lógico que não, né Eita, vocês perceberam uma coisa, galera? Quando eu tiro o carro da garagem Desbloqueei um papel aqui Que é o mesmo papel que estava aqui na lixeira Naquele outro final 9 mais 10 é igual a 19 Vou pegar a resposta da lição de casa Uau, a resposta está aqui mesmo E com isso eu ganhei um final Olha só, pessoal Olha lá, ó Final que eu ultrapasseei Aê, você encontrou a resposta Essa aqui foi o mais fácil do que eu esperava O negócio é ir seguindo os objetivos do jogo, pessoal E aí procurando oportunidades Interagindo com objetos Até uma hora a gente vai achando outros sinais, né? O que é pra fazer mesmo? Ah, sim, jogar na lixeira Essa aqui é uma das partes mais engraçadas Do jeito que a mamãe vem furiosa Atrás do moleque jogando a lição na lixeira Opa, opa, opa Olha o que apareceu aqui, galera Uma opção pra congelar a minha lição de casa Isso é perfeito Eu deveria congelar a minha lição de casa E ela vai ficar para sempre no congelador Então ninguém nunca vai encontrar A não ser quando a mamãe for usar o congelador a próxima vez, né? Opa, mil anos depois Apareceu um ET aqui na minha casa Que isso, cara? Mil anos depois Então é isso que os humanos comiam antigamente Parece que tem um objeto aqui que não dá pra comer Está nessa geladeira Está lá no congelador, ó Por acaso isso aqui é uma lição de casa? Até o ET reconheceu Essa criança deve ter sido muito burrinha Uau, até mesmo os aliens sabiam disso Final da geladeira Gostei, esse final foi divertido Ah, pera aí, galera Nessa parte aqui que o jogo pede pra eu colocar a lição de casa na pia Eu também posso interagir o quê? Com a privada Com o chuveiro não dá não, né? Não dá Vamos colocar na privada Talvez se eu me trancar no banheiro Eu posso escapar da minha lição de casa Não, não é uma boa ideia, cara Não é uma boa ideia Não faça isso Ele fala assim que esse é um plano A prova de tolos Ele dormiu Ele dormiu na privada Cara, que péssima ideia tua, meu amigo E a mão reapareceu Hã? Final da privada Por que você dormiu na privada? Essa é uma ótima pergunta, joguinho Eu também queria saber Bom, dando uma olhada aqui na lista de engines, pessoal Falta apenas um Final do dinheiro Eu lembro que tinha um dinheiro lá no... No chuveiro, né? Será que você ia ver com isso ou não? Queria saber Galera, eu peguei aqui uma opção Que é um guia Que eu acho que isso aqui Ele vai me guiar Até o final que tá faltando Eu espero que seja isso E aí, o que esse guia faz, galera? Ele vai colocando ali O ponto de exclamação Onde que é a próxima ação Que eu tenho que tomar Mas eu espero que esse guia Me mostre o final que falta, né? E não o final normal Ah, não Dá pra ligar aqui o chuveiro, ó Mas o dinheiro não dá pra pegar, né? Só falta o final do dinheiro, galera Eu tô tentando Interagir com o dinheiro Ah, agora deu, galera No mesmo... É sempre no mesmo ponto, ó Pegaram o dinheiro É sempre na parte que ele pede Pra usar a pia do banheiro Não sei se se ligar O chuveiro fez algo, né? Ô, dinheiro Um total de 15 dinheiros Eu estou resolvido Pelo resto da minha vida com isso Eu poderia comprar Uma mansão inteira Com 15 dinheiros? Você tem certeza? Deixa pra lá Minha lição de casa E também a escola Eu estou rico Final do dinheiro Hehe Espere para você ver O quanto custa uma mansão É, bem lembrado, né? Não é nenhuma surpresa, né, galera? Porque eu não sei Quanto que é 9 mais 10 Como é que eu vou saber Quanto que custa uma mansão? Tá explicado Aí a importância da matemática Acontece que nós já terminamos Todos os finais normais do jogo Pessoal Tem esses outros finais aqui Que o jogo quer me vender com Robux E eu vou comprar isso aqui E eu vou comprar isso aqui Para ver se é legal Se for legal De repente eu posso comprar mais um É o final da motosserra 75 Robux Meu amigo Peraí Hehe Se a mamãe está me forçando A fazer a lição de casa Então Eu vou resolver as coisas Com as minhas próprias mãos Acho que ele vai serrar a lição de casa, né? O que ele serrou? Crazy Ending Por quê? Por favor Me digam que o que ele serrou Foi a lição de casa Eu quero imaginar que foi isso O final que eu vou fazer É o que mais me deixou curioso Depois da motosserra Que é no caso O final do tornado Causaram um tornado 99? Tem inflação aqui também Nos finais do jogo Olha lá, ó Vem um tornado E levou minha casa inteira Hahaha Com certeza levou junto A minha lição de casa, né? Beleza, galera Pra mim já deu Pra mim já deu E com isso, pessoal Nós chegamos no final Da gameplay de No More Homework No Roblox Chega de lição de casa Pera, deixa eu ficar do lado Desse amigão dançando aqui, ó Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Pessoal, se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha aí com seus amigos Nas redes sociais E escreva nos comentários aí Se vocês resolveriam A lição de casa Ou fariam que nem Esse nosso amiguinho noob aqui Beleza? Então até o próximo vídeo Falou, galera Tchau, tchau 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 Tchau